Eu queria me esconder um dia desses Um cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doida Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumo o seu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto Beijo que te deixa doida Beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumo o seu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto Beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca